A Polícia Civil de Rio Verde concluiu hoje um inquérito policial envolvendo um policial militar aqui da cidade, que foi preso no último dia 1º de agosto. O policial é Emanuel Oliveira, conhecido como Capitão Pacífico, que foi indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual, ambos consumados e ainda uma tentativa de estupro de vulnerável. A pena do estupro de vulnerável é prisão de 8 a 15 anos e da importunação sexual, prisão de 1 a 5 anos. Vale destacar que os crimes não foram cometidos durante o exercício da função como policial e nem no local de trabalho do capitão. Segundo a investigação da Polícia Civil, o Capitão Pacífico teria abordado as vítimas em um clube da cidade e teria mantido conversas com um deles através de um aplicativo de mensagens. Inclusive, ele foi preso após marcar um encontro com essa vítima. A Polícia Civil ainda revelou que durante a investigação surgiram fortes indícios de que possam existir outras vítimas do capitão e, por isso, foi instaurado outro inquérito policial para apurar as possíveis novas vítimas. Lembrando que o Capitão Pacífico está, neste momento, preso preventivamente no presídio militar em Goiânia. São essas as informações. Volto ao estúdio.